Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui bem rapidinho gravar um vídeo aqui pra vocês. Oi gente, aqui a caixinha. Essa esteira é muito encherida, né gente? Olha isso. Gente, vim gravar aqui pra vocês rapidinho uma coisa que chegou aqui pra nós. Tô até aqui fora, na nossa lavandeirinha. Antes de eu mostrar aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que ficou a parede, gente. Tá vendo? Ficou muito boa a parede. A gente colocou aquilo ali pra esse terno ficar mexendo, porque tava mole, né? Mas ó, a gente ficou bem boa. Ele não alisou muito, né? Porque depois vai vir revestimento em cima, então não precisa, né? Tô com esse monte de roupa pendurada aqui, né amor? Dá oi. Gente, é besteira, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês o que a gente comprou aqui. Foi o nosso varal de chão, que eu desmanchei aqui, né? Tirei um monte de varal meu que tava aqui e comprei esse aqui, gente. Ele é bem grandão. E eu quero mostrar pra vocês. É uma coisa simples, mas eu acho que vale a pena mostrar, né? Pelo tamanho que ele é, né? O David vai abrir ele aqui agora e aí eu já vou mostrar pra vocês, tá? Bora lá. E aí Tchau. Gente do céu. Olha o tamanho desse varal de chão. Olha onde o David tá e o que eu tô aqui. Gostou, Esther? Pra pendurar sua roupa também? Uhum. O que você achou, amor? Gigante, né? Gente, olha só. Eu quis mostrar, gente. Eu sei que um varal de chão é uma coisa simples, né? Peraí, filha. Peraí. Mas eu quis mostrar pra vocês, pra vocês terem noção do tamanho desse varal. Então, ele tem, gente, 1,74m de assim por 70 de profundidade e 95 de altura. Eu super amei. Vai caber bastante roupa aqui nossa. Porque, gente, a minha pretensão é acabar com esses varal aqui, ó. Eu quero tirar todos esses varais aqui da parede, ó. E usar só ele. Porque eu acho que roupa assim, pendurada... Calma aí que a gente já olha. Porque eu acho que roupa pendurada assim, gente, ela deixa muito poluído, né? E como aqui é nossa lavanderia, né? Futura área gourmet. Então, a gente precisa deixar aqui mais arrumadinho, mais bonitinho. E outra, pessoal. Eu tenho outro quintal ali, ó. Tá vendo? Opa! Eu tenho outro quintal ali que lá bate sol. Então, é mais fácil pra eu poder usar roupa e pendurar lá quando tiver sol, né? Agora a gente tá no inverno, mas quando for no verão mesmo... Embora a gente tá no inverno, mas vocês tão vendo, tá um solzinho. Então, dá pra secar a roupa lá. Aqui é sombra. Porque é telha. É sombra, então não dá. Então, gente. Deu uma paradinha aqui por causa da Esther. Aqui, como vocês tão vendo, ó. Tá inverno, mas tá sol. Então, eu consigo levar ele pra lá, secar lá. Se tiver garona, eu volto com ele pra cá. E depois, né? Como vocês conhecem, é só dobrar. Dobra aí, Esther. Ajuda a mamãe. Dobra aqui. A gente dobra ele, ó. E pronto. Depois fecha as pernas dele, coloca ele em um cantinho e acabou, gente. É magnífico. Eu gostei muito. Deixa eu dar um spoilerzinho pra vocês aqui, pra vocês terem ideia. Aqui, ó. Nossos tanques vão sair tudo daqui, tá? Quando a gente for reformar aqui. Então, a minha ideia é colocar... A minha ideia é colocar esses varais aqui. Porque aqui pode ficar à vontade, não tem problema. Mesmo se garoar ou não, não vai molhar. E não vai atrapalhar essa parte aqui, né? Que é onde a gente vai mexer mais. Nossa, eu gostei muito. Eu ia comprar três, mas... Como eu quis comprar outra coisa, então eu desisti e comprei só dois. Mas, gente, olha só como que é grande. Eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Caso vocês se interessem, gostem, né? Porque eu acho que vale a pena, gente. Vale muito a pena. Eu vou vir mais de longe aqui pra vocês terem noção do tamanho dele, ó. Não sei se no... Pra vocês aí no vídeo tá mostrando como ele é grande. Mas ele é bem grande. Pra vocês terem noção. Um metro e setenta e quatro, dia assim. Ontem, depois que o David terminou aqui a parede, né? Ontem não. Eu falo ontem porque foi pra vocês, foi no vídeo anterior. Mas aqui foi ontem. Eu pendurei essa roupa aqui porque eu precisava secar. Mas se eu soubesse que ia chegar hoje, eu tinha guardado, segurado a roupa lá pra pendurar aqui. Pra mostrar pra vocês o quanto, o tanto de roupa que vai caber aqui, gente. Gostei muito. Tô muito satisfeita. Agora a gente vai abrir o outro lá. E eu já vou começar a usar, né? Porque como tá sol, então eu preciso lavar mais umas roupinhas depois. E aí eu já vou estrear ele, gente. Mas gostei muito. Tá bom? Então é isso, gente. Fiz esse vídeo aqui bem rapidinho só pra mostrar pra vocês esse varalzinho que a gente comprou aqui. E pra mostrar pra vocês que realmente tem um varalzinho de chão grande que vale a pena, tá? Cabe bastante roupa. Se precisar colocar lençol que é grande, manta. Acredito que até tapete, esses tapetes mais levinhos, dá pra jogar por cima assim. Pra poder secar e vai ajudar bastante. Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, amor.